E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, já entrando no espírito de campeonato brasileiro, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma partida imortal jogada em um campeonato brasileiro. E lembrando, o brasileiro acontece esse mês, está no dia 28 do 10, e ele termina no dia 4 do 11, e a gente vai fazer a cobertura completa desse evento sensacional. Essa partida que eu vou trazer para vocês já para entrar no clima de brasileirão foi jogada entre o grande mestre Krikor Mektarian e o grande mestre Henrique Mekin. Ela foi jogada no ano de 2018, mas correspondia ao campeonato brasileiro de 2017. Ela foi, como toda certeza do mundo, uma partida imortal de finais. Muito boa essa partida, então te segura na cadeira, prepara a pipoquinha e vamos às maravilhas que aconteceram nessa partida agora. Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas estava ele, o grande mestre Krikor Mektarian, contra o grande mestre Henrique Mekin, o Mekinho. E o Krikor começa com ele mesmo. Quem? Cavalo em F3. E a gente vai ver que essa abertura vai acabar transpondo para uma abertura inglesa, simétrica, de duplo fianchetto. Rafael, eu não entendi nada. Fica de olho que tu vai entender agora. Olha como é que o Mekin jogou. Cavalo em F6 foi jogado e G3. Olha lá, o Krikor prepara o primeiro fianchetto dele. G6, o Mekinho prepara o fianchetto dele também. B3, preparando aqui o segundo fianchetto. Segue o desenvolvimento. Foi jogado. Bispo em G7, Bispo B2 e B6. Tá lá. O Mekinho prepara o duplo fianchetto dele. Todo mundo fianchetto tudo. Seguiu agora. Bispo em G2, Bispo B7. E aqui, o Krikor move duas peças com um só lance. Como o Rafazinho... O Roque, com certeza, protegeu o rei dele. C5 e C4. Tá lá. Uma inglesinha super simétrica de duplo fianchetto. Nesse momento, o Mekinho também vai proteger o rei dele com o Roque. Vem a ruptura no centro. D4. C por D4, dama por D4 e cavalo em C6. Opa! Ganhando um tempo sobre a dama, o Krikor joga aqui dama em F4 e dama B8. E vocês devem estar dando gritos. Rafael, eu já conheço. O Krikor vai trocar essas damas, vai levar pra um final. Então, surpreendentemente, o Krikor não trocou as damas aqui. Ele jogou dama D2. Mas não fica triste. Por quê? Teremos nessa partida um final já na abertura. Não, calma lá, Rafael. Nunca ouvi falar disso. Um final na abertura. Tu vai ver hoje. Olha como é que seguiu a partida. Cavalinho em E4, tocando a dama, propondo a troca dos bispos também. Dama em C1 jogado pelo Krikor. Cavalinho em E5. E agora o Krikor bota a última peça dele em jogo. Cavalo em C3. E nesse momento, vem o recorde mundial de troca de peças na abertura. Como, Rafael? Olha como é que seguiu a partida. Cavalo por C3, bispo por C3. Cavalo por F3, cheque. Bispo por F3. Bispo por F3, E por F3. Bispo por C3 e dama por C3. E trocaram todas as peças médias no meio do jogo. Mas vocês devem estar dizendo. Calma lá, Rafael. O Krikor ficou com os peõezinhos dobrados aqui. Isso é uma debilidade. Então, na realidade, esses peões dobrados aqui na coluna F. São o trunfo dessa partida. Fazem com que essa partida vire uma partida imortal. Isso aqui tem uma vantagem. Na realidade, duas. Duas vantagens desses peões dobrados do Krikor. E quais são elas? Primeiro, eu posso botar o rei na casa de G2. Isso aqui é uma verdadeira casinha. Uma fortaleza para o rei. E o outro trunfo estratégico é. As duas colunas estão abertas. Observem que o Krikor pode trazer as torres para as colunas. E começar a incomodar muito os peões do Mequinho. Lembrando, o Mequinho é um verdadeiro gênio dos finais. Um monstro. Então, vai ser uma verdadeira guerra isso aqui. O Krikor vai para esse plano. Primeiro, o Mequinho joga aqui o lance dama B7. Ele defende o peãozinho dele. Toca o peão de F3 também. E o Krikor vai trazer as torres para a coluna. Claro, é o plano estratégico. Seguiu. Torre de F1. D6 jogado pelo Mequinho. Estava atacando aqui. O Mequinho já defendeu por ali também. Torre de AD1 foi jogado. E o Mequinho também vai trazer as torres dele para a coluna. Olha que partida. Torre de AD8. H4. H5. Fixando aqui a ala do rei. E torre D4. O Krikor vai mandando as peças dele para cima. Buscando atividade. Rei H7 foi jogado. Dama em D3. Dama em D7. Rei G2. O Krikor segura aqui a casinha de H3 para o rei não invadir. Já coloca o rei dele nessa fortaleza. Que está aqui os peões. Torre de DE8 jogado pelo Mequinho. E torre D5. Com muito cuidado. Por quê? O Krikor ameaçou um golpe. Um super golpe aqui. Torre por H5. Lembrando. O peão de G está absolutamente cravado. E nesse momento o Mequinho tem que fazer talvez o lance mais triste dessa posição. Que lance é esse, Rafael? F5. Esse é um lance muito triste aqui. Por quê? Enfraquece muito as casas escuras. E outro ponto que surge é que os peões aqui continuam alvo do ataque das torres do Krikor. O Mequinho vai tentar se livrar dessa debilidade nos próximos lances. Dos dois peõezinhos. O de E e o de D. Olha como é que segue a partida. Nesse momento foi jogado o lance dama em E3. O Krikor vai melhorando a posição da dama dele. E6. O Mequinho vai tentar se livrar dos peõezinhos. Estão atrasados. Torre em D3. D5. Está lá. O Mequinho mandando os peões para cima. O Krikor aqui jogou dama em E5. Dama F7. E agora vem aqui o lance torre C1. Esse lance é muito, muito desagradável. Por quê? O Krikor cria a ameaça de ganhar o peão de D5. E o Mequinho agora tem que fazer um lance muito chato. Tomar aqui em C4. Torre por C4. E observem que o Krikor agora vai apertar o peão de E6. Pode estar vindo lances como torre D6. E também torre na sétima. Muito cuidado. Pressões aqui. Então como manda Nizovic. O Mequinho defendeu a sétima fileira com o lance torre em E7. F4 foi jogado. Fixando aqui a estrutura de peões do Mequinho. Que está bem problemática. Dama em G7. Propôs a troca. E de novo. Vocês devem estar dizendo. Calma lá Rafa. Agora eu já sei. O Krikor vai trocar essas damas. Certeza. Então. O Krikor não trocou as damas. Ele jogou aqui o lance torre em D6. Que traz a ameaça de ganhar o peão de E6. E agora o Mequinho é quem troca as damas. Olha lá. Ele fez dama por. E peão por. E isso aqui é muito bom para as brancas. Por quê? Porque o Krikor agora se livra da debilidade dos peões dobrados. Só que de uma maneira muito boa. Porque agora as casas escuras aqui seguem fragilizadas. E o Mequinho é que ele tenta um trunfo de ruptura. Ele joga H6. Ele quer jogar G5. Se livrar de uma das debilidades. Que é o peão de G6 e de E6. Só que aqui o Krikor não deixa. Ele joga F4. Fixando agora o ponto de G5. E depois do lance rei G7 e torre de C, C6. Chegamos nessa posição que é uma posição muito, muito interessante. Observem lá. Basicamente o Krikor está dominando as duas colunas abertas da posição. Que é a coluna D e a coluna C. E o Mequinho aqui ele fica meio que sem contra-jogo. Ele vai ter que ficar passando lances. Porque ele não tem como invadir a posição das brancas. E o Krikor vai fazer um plano aqui que é uma verdadeira obra de arte. O Krikor vai levar o rei dele lá para a ala da dama para apertar o peão de A7. Rafael, simples assim, esse é o primeiro estágio do plano. Olha como é que seguiu a partida. O Mequinho está sem lances aqui. Jogou o lance rei F7. O Krikor vai mandar o rei dele lá para a ala da dama. Rei F2 foi jogado. Torre em B8 passando o lance rei E3. Torre em E8 passando o lance rei D4. Torre em B8. A torre fica para lá e para cá. Rei de C4. O Krikor vai mandando o rei dele para cima. Torre em E8 foi jogado. Rei B5. Torre em B8 e rei A6. E chegamos nessa posição onde o Krikor já fez o primeiro estágio do plano dele. Fica ali de olho no peãozinho de A7. E o segundo estágio do plano do Krikor vai ser mandar os peões para cima aqui na ala da dama. Tentando fixar alguma debilidade na posição das pretas. O Mequinho está se segurando aqui. Está se segurando muito bem no final. Seguiu agora o lance torre em A8. E o Krikor joga B4. Fazendo o segundo estágio do plano dele. Torre em B8 foi jogado A4. Torre em A8. Torre em D4. Aqui o Krikor traz a ideia. De talvez dobrar aqui na coluna C. Para tentar pegar aqui o peãozinho de A7. O Mequinho vai levando o rei dele para o jogo. E o Krikor volta. Apertou o peão de A6. O rei tem que voltar de novo. E basicamente o Mequinho está em uma marra. Porque ele não consegue se livrar das ameaças das brancas. Seguiu agora o lance A5. O Krikor dá prosseguimento no segundo estágio do plano dele. B por A5. B por A5. E torre B8. Opa! Cuidado, Rafaelzinho. Olha lá. O Mequinho já criou a primeira ameaça de invadir a posição. Nesse momento o Krikor defende. Ele joga a torre em C3. Depois do lance Rei E8. O Krikor cria uma nova ameaça. Ele dobra as torres na coluna C. Olha que lance. Basicamente o Krikor está preparando para jogar a torre em C7. E ganhar o peãozinho de A7. E disparar o peão de A. O Mequinho diz nada disso, meu guri. Rei D8 foi jogado. Segurando aqui a casa de C7. E agora o Krikor joga a torre de 3 C5. E essa é uma posição muito bonita dessa partida. Por quê? Basicamente as pretas aqui estão em Zug. O que é isso, Rafaelzinho? As pretas aqui não tem lances para fazer. Nem um lance útil que cria algum contra-jogo. Porque observem lá. Se o Mequinho tirar a torre da coluna E. Se ele voltar, está caindo aqui. Se ele tirar a torre para qualquer outro lado, está caindo em E6. Então essa torre não pode se movimentar. Se o Mequinho tirar a torre da coluna B. Então ele está tomando mate em 2. Eu jogo a torre em C8. E depois a outra torre em C7. O rei está trancadinho. E se tirar o rei. Então eu estou invadindo a sétima. E vou ganhar o peão de A7. Ou seja, o Mequinho está em Zug aqui. Ele não tem lances para fazer. O que o Mequinho jogou? O Mequinho jogou nessa posição torre em A8. É um lance triste também. E o Krikor joga agora o lance torre B5. E nesse momento o Mequinho joga a torre C8. Propondo a troca das torres. E surpreendentemente. O Krikor vai trocar as torres. E vai botar o Mequinho em uma posição de Zug de novo. Olha que loucura. Torre por C8. Rei por C8. Torre em C5. Rei D8. E torre em C6. E de novo. As pretas estão em Zug aqui. Não pode movimentar a torre. Se voltar a torre e cair a 7. Se tirar a torre para qualquer outro lado. Está caindo em E6. E se movimentar o rei, Rafael. Então, o Mequinho jogou aqui o lance rei E8. Mas se ele jogasse um lance, por exemplo, como rei D7. Perde a partida. Porque agora o Krikor invade a posição. Olha que partida bonita. Rei B7 seria o lance aqui. E basicamente. Se tu jogar o lance rei E8. Eu jogo torre C7. E se trocar as torres. Eu venho, pego esse peão. E depois promovo o peão de A. E se jogasse um lance como rei D8 aqui. Com cheque. Então, daí o Krikor teria rei B8. E agora eu ameaço torre C8. Quando o rei sai. Eu troco as torres. Pego o peão. Tiro o rei da frente. E promovo o peão de A. Então, um final muito difícil de jogar. Muito triste aqui, né? Então, depois de torre C6. O Krikor, de novo. Bota o Mequinho em Zug. Inacreditável. Nesse momento, o Mequinho jogou aqui o lance rei E8. O Krikor, então, invadiu a posição. Torre C8. O rei vem para a casa de F7. Torre E8. E agora não tem mais como defender o peão de A7. Foi jogado torre em D7 pelo Mequinho. Só que depois de torre por A7. O Mequinho aqui abandonou essa partida imortal do Campeonato Brasileiro do ano de 2017. Olha que loucura. Por que ele abandonou, Rafazinho? Basicamente, a troca das torres é forçada aqui. E logo em seguida, eu vou ganhar com o peão de A que vai disparar. Então, uma partida muito, muito interessante. Essa partida ganha muito valor também. Porque o Krikor ganhou aqui do grande mestre Mequinho. Que é, de longe, um dos maiores gênios da história do xadrez do Brasil. Uma partida muito interessante, muito posicional. Onde o Krikor ganhou, pouco a pouco, fazendo os planos de levar o rei para lá da dama. Apertar os peõezinhos que viraram debilidades. E logo em seguida, ele cria um peão passado e ganha a partida. Muito, muito genial essa partida. Tá aí então, pessoal. Já entrando no clima de campeonato brasileiro. Se tu gostou dessa partida, não esquece do likezão aí embaixo. E até os próximos vídeos.